Bom, vou trazer agora informações a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio. Atenção, você que é candidato, você que é candidata, você que faz parte de família de candidato, de família de candidata, o gabarito está pronto, hein? Clebson Lustosa, ao vivo, traz informações para nós. Clebson, mais uma vez, boa tarde. Olá, Joelson, mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Nesse último domingo, dia 10 de novembro, né, Joelson, foi realizada a segunda etapa da prova do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem, a segunda e última etapa. Aqui no Piauí, mais de 122 mil pessoas realizaram o exame e 32 cidades do Piauí tiveram a aplicação da prova. E para você que nos assiste agora e está ansioso pelo resultado, o gabarito oficial do Enem já foi divulgado hoje, quarta-feira, dia 3 de novembro, mas nós temos mais informações que vão aparecer agora no seu vídeo sobre outros prazos e datas do exame. Como eu falei, hoje, dia 13, foi divulgado o gabarito oficial para aqueles estudantes que tiveram algum problema na prova e querem fazer uma reaplicação, eles terão até o dia 18 de novembro para pedir essa reaplicação. Os resultados individuais serão divulgados em janeiro de 2020, já os resultados para aqueles estudantes treineiros serão divulgado em março de 2020. Através da nota do Enem, o estudante pode ingressar no ensino superior através do SISU, ProUni, FIES, universidades particulares que usam o exame como vestibular, como também universidades portuguesas parceiras do governo brasileiro. A gente também lembra para o nosso estudante que a pontuação que ele fizer, as questões que ele acertar, a quantidade de questões que ele acertar conferindo o seu gabarito, ela não reflete necessariamente na sua pontuação do Enem, isso porque cada questão tem um peso diferente. Mas ainda falando sobre o gabarito, a divulgação do gabarito, a gente continua falando sobre esse assunto. Aqui ao meu lado eu estou com a diretora na mediação tecnológica da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, a senhora Viviane Carvalhedo. Diretora, explica para a gente como é que esses estudantes, eles podem ter acesso a esse gabarito? É online? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Joelson, boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Prazer em estar aqui para falar da liberação dos gabaritos oficiais ali através do INEP. Na segunda-feira, quando finalizou a aplicação da prova, o segundo dia de aplicação, nós já tivemos alguns gabaritos extraoficiais que foram disponibilizados por algumas instituições. Mas hoje, de fato, é que o INEP divulgou já o gabarito oficial dos cadernos de questões das avaliações, tanto do dia 3 quanto do dia 10. É importante lembrar que os gabaritos, atenção ao candidato pela cor do caderno. Então, depende da cor do caderno o gabarito que ele deve estar observando quais foram as pontuações que ele teve. Você falou agora a respeito da teoria de resposta ao item, que é o formato que o INEP e o MEC utilizam para a correção dos gabaritos. Existe uma pontuação que ela pode variar muito de candidato para candidato com relação à calibração das questões. Esse formato de TRI é um formato muito atualizado e utilizado aqui no país para que a gente possa, a gente utiliza isso, o MEC utiliza, para que a gente possa ter uma certeza de que o candidato teve, de fato, uma preparação. Então, as questões, elas são calibradas entre itens fáceis, medianos e difíceis. E por isso é que pode variar, embora o candidato tenha feito a mesma quantidade de pontos em relação a um outro candidato, mas ele pode variar no valor, no desempenho dele na nota. Como é que eles podem ter acesso ao gabarito? É preciso do quê? Bom, o gabarito oficial está disponível no site do MEC pelo cor do caderno, como eu já mencionei, e ele é de livre acesso. Só apenas o desempenho individual que será disponibilizado a partir do mês de janeiro, é que vai ser realmente, depende do número de inscrição e da senha do candidato do participante. A gente lembra também desse prazo até o dia 18, para aquele estudante que vai pedir a reaplicação da prova. Nesse segundo dia de prova do Enem no Piauí, como foi? Teve algum imprevisto? Teve algum problema que vai ser necessário a reaplicação de algum estudante? Isso, nós tivemos aqui no Piauí 312 pontos de aplicação espalhados em 32 polos, e nós tivemos algumas situações de questões relacionadas à energia, mas todas, a Equatorial colocou disponível equipes nos 32 polos de aplicação espalhados em todos os territórios piauiense. Mas o candidato que se sentiu prejudicado com essas aplicações por questões de desastre natural ou questões de logística de aplicação, ele pode sim submeter um recurso no site do Inep, e esse recurso ele será avaliado, analisado pela equipe do jurídico do Inep e do MEC, de forma que ele tem no dia 27 esse resultado disponibilizado, para que ele possa, de fato, ter essa reaplicação se o pedido for deferido. Já existe uma previsão para quando será a abertura, por exemplo, do Sisu, do ProUni, porque até agora a gente tem apenas a divulgação dos gabaritos e de prazos e datas dessas notas? Isso mesmo, ainda não temos a data do edital do Sisu lançado, nós só temos todas as estratégias, o formato que o Sisu, que todos nós já conhecemos, e a data, ela sempre é posterior ao período de liberação do desempenho individual dos candidatos, portanto, ali no final do mês de janeiro, é que deve sair realmente o Sisu, para que o candidato possa escolher a sua primeira e a sua segunda opção. Só para finalizar rapidinho, e para deixar bem claro para o nosso telespectador, o nosso estudante, no site do Inep, será pedido algum login, alguma senha para ele ter acesso ao gabarito? Para o gabarito, não. O candidato deve estar atento só à cor do caderno que ele realmente preencheu, que ele realmente fez no ato da prova, na realização dos dias 3 e 10, e está atento à cor para que ele tenha acesso aos gabaritos oficiais. Ok, diretora, eu queria agradecer pelas informações. Uma ótima tarde para a senhora. conversamos com a diretora na mediação tecnológica da CEDU, que é a senhora Viviane Carvalhedo, Joelson, trazendo informações para a gente sobre esses prazos, e o que é que é preciso para esse estudante, e com certeza deve estar muito ansioso para saber a sua nota do Enem, e quem sabe aí conseguir ingressar no ensino superior. Eu volto com você.